E aí galera, eu votei com mais um vídeo de atualização do Sober Souls E galera, o Sober Souls foi pra Prague, uma nova atualização galera E o nome é Prague em inglês, mas em português, eu li, eu já pesquisei, se chama Praga E é, Praga é um lugar E galera, olha só o que surpreendeu Vamos começar logo pela caçada semanal Vai ter três, né, são três caçadas semanais A primeira vai ser pra você coletar 25 ovos de Páscoa E você ganha 25 rovores de uma ótima caçada semanal A segunda é pra coletar 10 ovos de Páscoa, deve ser bem fraca E a última é 40, deve ser uma bem boa a última E galera, a outra surpresa é esse negocinho aqui que chegou Esse negocinho aqui que vocês estão vendo, que é o personagem galera Eu vou, esse personagem, eu gostei muito pela aparência Olha só como vocês podem ver, gostei muito E eu vou até comprar, ó, comprar em vídeo O personagem novo, que é o Jarro O personagem, aí não vai mais aparecer ali Aí aqui tem Tem da prancha Da atualização Eu também vou comprar, que eu gostei Gastei uma bela grana Mas eu não sei porque esse número 2 Tá aqui, não sai ainda galera Vou depois ver Mas gostei muito Essa atualização Vamos lá começar Olha só Começando pelo Olha o guarda Olha o guarda Como vocês viram Ele tá De... Como se fosse uma roupa de cavaleiro Tá muito legal essa atualização Eu gostei demais É... Gostei demais Vamos lá É... Surpreendeu bastante galera Essa atualização aqui Que é uma novidade pra mim Parece que essa é a... É a décima que eu faço É... No canal Parece que... Pretendo ainda continuar Com sobreção Há muito tempo Várias atualizações Mas essa é a primeira que eu pego Parece que é de cavaleiro É de... Tipo assim É... De... Medieval Essas coisas Olha só Até os trens Essa parte aqui Deu... Olha só Um castelo Parece até um castelo É bem... Gostei de muito Dessa atualização É bem bonita Bem diferenciada Né? Pra... Mudar O estilo Porque... Era... Eu pensando que era Londres Que eu fiz um vídeo Ontem Quinta Que eu pensando que era De Londres Mas não era É de... Prague Eu vou botar prague Olha só Esse lugar bem legal Gostei Porque é praga É... Uma... Atualização aí Bem legal Que me surpreendeu Foi essa aqui Vou até usar A prancha A prancha Olha só Galera Olha Eu usei a prancha Essa prancha Eu gostei muito Um cavalo Um cavalo aí Como vocês podem ver Com... Um estilo azul Assim Parece um... Tapete Eu acho Se ele é uma... Opa É... Tipo um... É tipo um cavalo Mas é uma prancha aí Bem gostei Um cavalo Parece um cavalo Quando você... Ó O cavalo É muito gostinho Muito Galera É... Me surpreendeu demais E... Peraí Vamos Mas é aqui É... É... E... O personagem Também Como vocês viram Eu botei na imagem Do vídeo anterior Eu botei na imagem Direita Que... O personagem Era... Era diferente Tipo assim Ele era diferente Ele era novo E... Ele até tava preto Tipo assim Não dava pra ver Se dava pra ver O... Boné Tipo E ele ia usar uma máscara Parece até Um... Bandido Mas não é um bandido Eu acho que Deve ser um cavaleiro Eu acho É Olha essa pata aqui Tá lindo demais Essa transação Essa aqui é como se fosse Uma transação de Pásco Da Pásco Eu acho É da Pásco Tá chegando a Pásco Aí, né Isso é muito legal Muito Olha essa pata aqui De... Medieval Parece... Lembra muito Medieval Com esses escudos Vermelhos E azul Essa pata vermelha Azul Olha Eu não sei Olha Tem mais aqui Diferenciado Ah Tem até Ali o Ovinho De... Eu acho que era um ovo Né Isso é um ovo Vou muito pra esse lado Pra ver se tem E agora Essa pata aqui Tá chegando Muitas moedazinhas Com... As outras Não As outras Não Tá muito legal A... Atualização Bom... 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 Essa... Essa caçada semanal Eu não vou fazer Um só gameplay Como vocês poderam ver Que eu não... A única que eu acho Que eu vou fazer É... Que é o segundo São... Pra você coletar Dez itens Aí eu faço É pouquinha É pouca Aí eu... Talvez Eu acho que eu vou fazer Agora eu tenho que juntar As... Dez... Eu tenho que juntar Muita moeda Porque eu gastei Com esse personagem Eu gastei Gastei 95 mil De moeda Com ele E mais Os 50 mil Do... Da prancha Isso Resume Uns 101 moedas Por isso que eu tô Com 800 mil Pretendo chegar A um milhão E fazer um vídeo Né? Um milhão de moedas Porque Eu já tinha chegado Mas foi anterior E eu já tinha chegado A um As mil chaves Mas Não fiz um vídeo Porque eu já ia mudar De celular Aí não tem como Salvar o progresso Vocês sabem Tipo Android Não tem como Eu acho Pra iOS O telefone Tem Tá conseguindo Pior Saber que eu tenho Um ovinho desses Pra coletar Vou levar aqui Então Mas aqui A fonte Por aqui Tá então Não se esqueçam Galera Que amanhã Vai ter live É Eu acho Vai ser de 3 horas Eu acho que vou fazer live Não vai ter áudio Eu acho Eu pretendo fazer live Às vezes Eu acho que Eu não vou fazer não Mas vai ter vídeo Amanhã De Vai ter de Clash Royale Eu vou trazer Clash Royale Amanhã pro canal Galera Eu acho que vou Trazer E todos os domingos Vai ter Clash of Clans Pro canal Fiquei Muito pleno Eu tenho Que eu acho Fiquei muito pleno Vocês vão ver Eu tô Bem Tô melhorando os muros Eu quero Eu quero Que você Vê sete em abril Eu quero Que você Vê sete em abril Eu quero Que você Vê sete em abril Tô Upando Os muros Ainda Upando tudo Eu vou trazer Clash Royale Também lembra Essas coisas Medieval É Clash Royale Lembra Galera Acabei de me lembrar Vou mostrar pra vocês Uma comparação De Clash Royale Com Essa Todas as funções Você sabe Por que É É porque No Clash Royale Tem um negócio Lá Eu acho que Vocês não sabem É O negócio lá Do Vermelho Eu acho que Para quem joga Clash Royale Deve saber É um Negocinho lá Ah Opa É um negocinho lá Tipo Você fica no vermelho E o Outro jogador Fica no azul Você Eu acho que Sabe Aí o que fica No vermelho Enfrenta Aí aqui no Subição Também tem A bandeira Vermelha e azul Isso É bem É Parecido Tipo assim Isso é bem Coincidência Isso é uma coincidência Eu acho Parece coisa medieval Porque Clash Royale É um jogo Assim Que Não é Não é igual O Clash Royale Mas É parecido Tipo É guerra Mas não é o mesmo Jogo Que Clash Quase não é o mesmo Tipo de jogo Então vamos bater aqui Já Porque Pegamos Moeda demais 76 24 Peguei muito Mochê Agora Bom galera Então Eu vou ficar por aqui Olha só É um O nome dele Deixa eu ver o nome dele Parece que é o nome dele É Jarro Gostei desse personagem Bom Então é isso aí galera O vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixe seu like Maroto aí Pra ajudar o canal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Vídeo no tuduzinho Se inscreva Falou galera Fui